Música Após o bispo Dom Wilson ter anunciado a comunidade católica de Caxias a saída da diocese da cidade, muitas pessoas demonstraram tristeza Então é uma falta muito grande, é uma lacuna que ele está deixando muito grande para mim é incomparável Na celebração que ocorre todos os dias no final da tarde fiéis que costumam estar diariamente na igreja da catedral comentavam o quanto ele vai fazer falta pois todos estavam familiarizados Afinal, já faz sete anos que Dom Wilson está à frente da diocese de Caxias Vai fazer muito falta, porque ele é um bispo muito dinâmico ajuda muito a gente nas horas necessárias nos orienta na caminhada da igreja Nós participamos aqui, temos vários movimentos dentro da comunidade da catedral Legião de Maria, Terço dos Homens É o coral, temos o Sagrado Coração de Jesus E todos esses movimentos da catedral, ele nos dá assistência Vai fazer muitas faltas, muita mesmo Todos desejam sucesso nessa nova missão e que ele seja bem recebido na nova cidade A senhora gostou dessa temporada que ele esteve aqui? Mensalmente, gente boa, gente do Brasil precisa Dom Wilson permanece em Caxias até o final do mês de maio Administrando a diocese e celebrando missas na igreja catedral Nossa Senhora dos Remédios Em junho, assume a diocese de Imperatriz E aí E aí